Tempestade e ventos fortes deixam a Califórnia inundada. Eu gostaria de pedir o seu like, e se você gostou do conteúdo do canal, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações, assim você não perde os próximos vídeos. Ruas e casas foram completamente alagadas. Moradores passam por uma das piores inundações dos últimos tempos. Vários alertas para as inundações foram lançados no estado norte-americano da Califórnia, depois da passagem de uma violenta tempestade, com chuvas torrenciais e ventos de até 160 quilômetros por hora, que fez pelo menos dois mortos e deixou milhares de casas sem abastecimento elétrico. A tempestade afetou sobretudo o centro e norte do estado. Os serviços meteorológicos alertam para a possibilidade de outros episódios de chuvas torrenciais até a metade de janeiro na Califórnia. Música 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 Música